Segura meu povo, que a mudança tá só começando É Flávio de novo, deixa o nome trabalhar rapá Melhor governador do Brasil Valeu, valeu, valeu meu povo O meu voto é 65, é Flávio de novo de novo Valeu, valeu, não tem pra mais ninguém É 65, é Flávio de novo, esse é bom e é do bem Sai, 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 sai dessa panelinha Já conheço a sua conversa, blá, blá, blá e ladainha Vem, 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 vem Tá todo mundo aqui, a festa só começou Vem com a gente, vem curtindo Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco De novo, passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco E todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco Tô no passinho do meio assim